Fala galera da COGETEF Meu nome é Izumaia Vou estar um pouquinho aqui com vocês E meus lindos amigos Convido a todos pra cantar Vamos unir as nossas boas vibrações Vamos atrás Quem conhece essa aqui? Quero ver, hein? Todo o céu se organiza Para vir nos transformar O Cristo já nos auxilia Para a vida nova alçar Ondas de atos belos podem vir De nossas próprias mãos Sentimentos triunfantes brotam naturais Então, vou por dentro me preparar Pra sem rebeldia aceitar Invencivo expande o amor Em fraternidade Eu desejo apenas a mão e todo o mar De afetos cativar Uma luz Para nos transformar Para sem rebeldia aceitar Invencivo expande o amor Invencivo expande o amor Em fraternidade Eu desejo apenas a mão e todo o mar E todo o mar de afetos cativar Uma luz vem pra resplandecer Dentro do ser Para o Pai glorificar Paral Alan Paralara 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 Parararara Parararara Uhul!